É isso aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube, certo? No vídeo aula de hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como vocês faziam mid fade. Vai acompanhando que vocês vão gostar demais, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser limpando essa lateral aqui com o meu pente número 2, tá? Vou tá fazendo aqui um mid fade marcado, tá? Com marcações de baixo pra cima. Então vai acompanhando, ó. Vou limpando toda essa lateral aqui primeiro. O meu próximo passo aqui vai ser o quê? Em vez de eu tá já engatando a minha zero baixa e zero alta já de uma vez, né? Eu vou começar com a minha zero alta primeiro, ó. Eu acho mais confortável também você fazer dessa forma. Você vem limpando aqui, ó, com a sua zero alta primeiro, porque você vai ferir bem menos esse cabelo aqui do seu cliente e você vai conseguir chegar em um resultado ainda melhor. Porque você tá fazendo marcações, ó, bem leves. Olha como já vai ficando aqui a nossa marcação. Então é com a nossa zero baixa, zero alta. E agora eu vou aqui com a nossa zero baixa, ó. Aí com a nossa zero baixa eu vou marcando bem mesmo essa marcação aqui, ó. Ó, as pontinhas da minha zero baixa. E aí você vai dando continuidade, ó. Por todo o cabelo do seu cliente, ó. E vamos limpando toda essa lateralzinha aqui, ó, com a nossa zero baixa, tá? Logo em seguida, o que que eu vou fazer? Eu vou partir aqui agora pra cima. Como eu já trabalhei aqui essa lateral com o meu pente número 2. Não tem muito o que você fazer. Agora você vai vir aqui com o seu pente 1,5, ó. Aí com o seu pente 1,5, você vai trabalhar com ele alto e movimento em C. Ele alto e movimento em C. E você vai eliminando todas essas marcações aqui possíveis, ó. Trabalhou com o seu pente 1,5 alto, agora você vai com o seu pente 1,5 baixo, ó. E você vai fazendo o mesmo processo aqui por todo o cabelo do seu cliente, ó. Olha. E agora vamos tirar essa faixa aqui de cabelo que tá bem volumosa pra que eu possa trabalhar aqui embaixo mais tranquilo. Vamos lá, então. Vou começar a trabalhar com a minha tesoura de desbaste, ó, tá vendo? Eu tenho que trabalhar aqui, pessoal, em cima dessa linha, ó. Quando eu trabalho em cima dessa linha, eu consigo remover, tá vendo? Todas as marcações que estão deixando essa linha aqui dessa lateral do cabelo dele pesado, ó. Ó, eu vou dando várias tesouradas até ficar baixinho, ó. Uma, duas, uma, duas. Até ele ficar bem baixinho mesmo, ó. Olha como já ficou essa lateral aqui, tá? E lembrando, pessoal, que no link da descrição desse vídeo, eu tenho o link do meu curso online Barbeiro Atualizado 2.0, onde tem todas as minhas técnicas que eu utilizo pro dia a dia, de coste achístico, finalização e tudo o que vocês precisam pra melhorar o seu dia a dia ou pra fazer costes diferenciado, tá? Primeiro link da descrição aqui, é só você clicar e cair pra dentro. São mais de 100 aulas objetivas pra fazer você destravar, tá? Se você tá curtindo aqui o conteúdo gratuito, clica nesse link aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá? Ó, aqui eu vou limpando toda essa lateral, como eu falei pra vocês, com a minha tesoura de desbaste, ó. Olha, uma, duas, uma, duas e vou quebrando bem essas pequenas marcações, ó. Tá vendo? Olha as marcações dessa lateral do cabelo do nosso cliente, ó. Tem várias técnicas que eu não consigo passar aqui, porque senão o vídeo tá muito, fica muito grande, tá? Então clica no link aí, se você quiser aprender ainda mais técnicas, macetes pra você fazer e deixar o seu coste diferenciado, só você clicar ali que tá na descrição aí, cair pra dentro do meu curso Barbeiro Atualizado 2.0, tá? Olha como já vai ficando esse cabelo do nosso cliente, ó. Olha. Tá vendo que ficou essa linha de transição pra eu poder trabalhar aqui agora? Aí se você quiser trabalhar com o seu Paint 1.5 alto e baixo, você trabalha e depois você vem com o seu Paint 1.0 de novo. Vem com o seu Paint 1.0, na verdade, de novo não, né? Vamos lá, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar com o meu Paint 1.5 alto de novo, ó. Alto e baixo, pra eu poder tirar essas marcações, ó. Tirei todas essas marcações que estavam marcadas, ó. Aí eu volto de novo com o meu Paint 1.5 baixo, ó. Aí agora eu vou trabalhar com o nosso Paint de número 1 alto, ó. Trabalho com o meu Paint 1 alto, movimento em C, por toda essa lateral do cabelo dele, ó. Paint 1 alto e assim vou mudando continuidade, ó. Aqui eu tô trabalhando bastante nessa parte do meu Paint 1 alto, ó. Tá vendo? Lembrando que eu tô utilizando a minha mão bem leve, pra que você não possa criar marcações, tá? Já que eu tô trabalhando com o meu Paint 1 alto, já trabalhei bastante, agora eu vou pro meu Paint 1 intermediário, ó. Aí com o meu Paint 1 intermediário, eu consigo tirar bastante marquinhas dessa lateral, ó. Por quê? Depois eu só vou utilizar o meu Paint 1.5, meu Paint 1 baixo, ó. Então eu vou por todo o cabelo dele. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu trabalho bastante com a ponta da minha máquina, ó. Quando eu trabalho com a ponta da minha máquina, eu consigo eliminar de uma forma objetiva essas marcações, ó. E agora eu vou com o nosso Paint 1 baixo normal. Aí com o nosso Paint 1 baixo, eu vou trabalhando com mais calma, tá? Ó, ponta da máquina. Ele vai eliminar bastante, porém não vai sumir tudo. Então eu vou trabalhando aqui aos poucos, ó. Coloquei no Paint 1 alto de novo, ó. Porque eu tô sentindo que vai marcar. Então você também tem que utilizar o teu feeling, pra tu trabalhar aqui aos poucos e entendendo, ó. E aí volto de novo com o nosso Paint 1 baixo, ó. Até o final agora, até sumir todas as marcações. Pessoal, como não sai todas as marcações, eu vou utilizar o meu Paint meio especial aqui agora, tá? Com o meu Paint meio especial, eu vou trabalhar com ele alto. Tirando todas as marcações dessa lateral, ó. Ó. Somente com a ponta da minha máquina, por quê? O Paint 1 não tira todas, ó. Então eu vou com ele alto. E ele intermediário, que essa é a menor regulagem que eu utilizo. Depois é só zero alta mesmo, ó. Tirei todas as marcações. Agora vamos com a pontinha da nossa zero alta, tá? Aí com a pontinha da nossa zero alta, você só tem que tomar um pouco de cuidado, pra que você não possa criar uma marcação. E sempre trabalhar com a pontinha da tua máquina. Porque com a pontinha da máquina, você vai conseguir tirar todas as marcações, e deixar um fade com bastante qualidade, tá? E isso aí eu ensino muito pra vocês como fazer um fade rápido e com qualidade no link que tá na descrição desse vídeo, que é o link do meu curso online, tá? Onde eu passo mais técnica pra vocês de corte pro dia-a-dia, de finalização, de cortes artísticos, e um pouco sobre marketing digital e muito mais, tá? São mais de 100 aulas, onde eu ensino tudo o que você precisa pra destravar. Clica no link que tá na descrição aí, cai pra dentro. Lembrando que você paga um valor só e tem acesso ao meu curso por tempo vitalício, tá? Com direito a certificado também. Clica aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E agora vamos trabalhar com a pontinha da nossa zero alta por toda essa lateral do cabelo dele. Principalmente nessa parte de trás aqui, ó. Pessoal, tá vendo que ficou essa linha aqui pra poder trabalhar? O que que eu vou fazer agora? Coloco na zero intermediário, ó. E agora eu vou apagando essa linha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou apagando essa linha aqui aos poucos. Você vai trabalhar bastante com a ponta da sua máquina, ó. Zero intermediário um pouquinho mais alto. E você vai apagando todas essas linhas aqui, ó. Da lateral do cabelo do seu cliente. Olha a diferença que já ficou. Ó. Zero intermediário e aí você vai dando continuidade, ó. Aqui eu já consegui tirar todas as marcações, tá? E agora eu vou só criar uma linha de transição pra que eu possa giletar essa parte de baixo, tá? Não vou filmar porque é bem de boa e é uma coisa bem simples de fazer, tá? E vamos só limpar aqui o nosso acabamento aqui, ó. Lateral, ó. Vou dar pequenos toques. Pessoal, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou definir, tá? Algumas pontinhas dessa região aqui de cima do cabelo dele. Vou tá conectando aqui também o topo e essa lateral. Só pra que eu possa tá finalizando, ó. Molho o cabelo dele aqui. Vou passar um pouquinho também de grume no cabelo dele. Pra que o cabelo dele possa me obedecer 100%, tá bom? E como eu falei pra vocês, se vocês quiserem aprender mais técnica aí de corte pro dia a dia, de finalização, corte artístico, tudo o que você precisa, é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo e cair pra dentro do meu curso Barbeira Atualizado 2.0, tá? Lá eu ensino tudo o que você precisa de corte pro dia a dia, cortes rápidos, com qualidade, finalização, tudo o que você precisa, aonde você paga um valor só e tem acesso a mais de 100 aulas, tá? Clica no link aí e cai pra dentro. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Eu vou dividir o cabelo do meu cliente do jeito que tá aqui, ó. Essa linha natural, tá? Então ele joga pra baixo e aqui ele joga pro lado, ó. Tá? Então eu deixo ele ciente que ele faz isso aqui. E pra começar, eu já começo definindo essa lateral do cabelo dele, ó. Que é com o meu... Vou trabalhando em 90 graus, tá vendo? Com a ponta da minha tesoura. E vamos definindo toda essa parte aqui de trás já, ó. Ó. É muito importante você definir essa parte de trás, porque você deixa o cabelo do seu cliente 100% conectadinho, tá? Vamos lá. Agora eu vou elevar o máximo que eu posso e vou tirar aqui algumas pontinhas, tá? Na verdade não é uma regra não, tá? Eu tô abaixando algumas pontinhas porque o cabelo dele tá bem ressecado, ó. Ó, eu vou deixando essa parte da frente um pouco maior. E essas partes de trás aqui, eu vou tirando mais as pontinhas mesmo, ó. Ó. E aí vamos por todo o cabelo dele, deixando bem definido, ó. Ó. Você pode pegar retos também, mexe as retas, ó. E você vai definindo toda essa região aqui de cima do cabelo do seu cliente, ó. Olha. Olha. E agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou conectar também essa lateral aqui do cabelo dele, ó. Ó. Vou jogando tudo pra baixo e vamos cortando toda essa lateral aqui do cabelo dele, ó. Depois eu também vou trabalhar com a tesoura de desbaixo, ó. Ó, defini toda essa lateralzinha do cabelo dele. E vamos aqui, ó. Tá vendo que ficou essas linhas aqui? Eu vou quebrando agora essas linhas com o próprio cabelo molhado, ó. Por quê? Se eu secar esse cabelo dele do jeito que tá aqui com essas linhas, elas vão sumir. Com o cabelo molhado eu já consigo ver, ó. Tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó. Então eu vou trabalhando com o cabelo dele do jeito que tá aqui molhado, ó. Com a tesoura de desbaixo. Aí quando você seca aqui, elas vão sumir na hora, essas linhas, beleza? Então fique atento a isso aí. Porque às vezes o cliente vai com isso aqui pra casa e fica feio pra caramba depois, tá? Agora eu vou secar o cabelo dele. Vou jogar o cabelo dele todo pro lado e pra trás, beleza? Do mesmo jeito que eu cortei, é a finalização que eu vou tá fazendo aqui no cabelo dele. Ó pessoal, já escovei aqui o cabelo dele, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou passar um pouquinho de pomada, só pra eu poder direcionar o cabelo dele do jeito que eu quero. Já maquiei aqui também. E agora eu vou pentear esse cabelo dele aqui, ó. Todo pro lado. E aqui eu jogo todo pra trás, ó. Todo pra trás, pra frente, ó. Só pra criar um topetinho aqui bem diferenciado. E olha como o cabelo do meu cliente ficou, ó. Um cabelo básico aí pro dia a dia e que ele consegue tá arrumando, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aí. Então rapaziada, esse é o resultado aí do nosso risquinho, tá? Também, ó. Do nosso penteado. Da nossa finalização. E esse aqui também é o resultado do nosso degradê, tá? Então eu espero ter ajudado cada um de vocês. Contribuído no crescimento de todos. E se vocês quiserem aprender mais técnicas de risquinho, corte pro dia a dia, degradê rápido, pro dia a dia, finalização. Tudo o que você precisa. O link da descrição desse vídeo tá aqui. É só você clicar e cair pra dentro do meu curso Barbeiro Atalizado 2.0. Onde eu ensino tudo o que você precisa pra destravar o seu dia a dia. Aprender a fazer cortes artísticos. E acima de tudo, ter um certificado desse aí na sua barbearia, tá? Então clica no link aí e cai pra dentro. São mais de 100 aulas onde você paga um valor só e tem acesso ao curso por tempo vitalício, tá? Tamo junto e até as próximas aulas. Tchau. 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 Tchau.